Pessoal, agora no dia 15 de janeiro foi publicada a Lei 14.811, que no seu artigo 9, ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de agora, as instituições sociais e estabelecimentos educacionais que desenvolvem atividade com crianças e adolescentes devem exigir a certidão de antecedentes criminais de todos os seus empregados. É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal, é sempre um prazer ter a companhia de vocês. Eu estou aqui no vídeo de atualização porque foi publicada a Lei 14.811, ela foi publicada no dia 15 no Diário Oficial da União e ela trouxe essa exigência, essa obrigatoriedade para as instituições sociais, nos estabelecimentos educacionais que desenvolvem atividade com crianças e adolescentes, que a partir de agora devem exigir a certidão de antecedentes criminais de todos os seus trabalhadores. E não só exigir no processo de admissão, como também a cada seis meses exigir o documento atualizado. É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes, já verifica se você está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever, já deixa o seu like. Você já sabe que a sua inscrição aqui no canal apoia a geração de conteúdo e eu preciso do teu apoio. Clica aí no botão de se inscrever e vamos para o vídeo. Pessoal, aqui eu vou compartilhar diretamente a minha tela para a gente já dar uma olhada na lei. Ela foi publicada no dia 15, como eu falei no Diário Oficial da União, mas ela é do dia 12 de janeiro. Ela traz ali várias medidas de proteção à criança e ao adolescente. Ela altera o Código Penal e ela altera também o Estatuto da Criança e do Adolescente com política nacional de prevenção ao combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. O que nos interessa aqui dessa lei é lá o artigo 9 dela. Que vai fazer o seguinte, ele vai incluir, deixa eu achar aqui o artigo 9. Ele vai incluir ali ó, na lei 8.069, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 59A, tá bom? O que que diz ali no artigo 59A? Diz o seguinte, as instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, ó, de todos, os quais deverão ser atualizadas a cada seis meses. Então aqui, pessoal, além de exigir ali no processo de admissão, a partir de agora é obrigatório, a cada seis meses é uma rotina que vai ter que ser implementada aí no departamento pessoal, nas contabilidades dessas instituições, porque esse documento deve ser mantido atualizado, tá bom? Tem mais ainda, tá? Aqui no parágrafo único ele vai dizer o seguinte, ó, os estabelecimentos educacionais e similares públicos ou privados que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes independente do recebimento de recursos públicos deverão manter as fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Então se você trabalha nessas instituições, se você trabalha também nos estabelecimentos educacionais, a partir de agora você vai ter que exigir a certidão de antecedentes criminais. Vira e mexe assim, um tema que sempre surge essa dúvida no departamento pessoal, se é obrigatório ou não exigir esse tipo de certidão. Agora nós temos uma lei que está tratando ali de um ponto específico e para um segmento específico aonde se torna obrigatório. E a partir de quando já está vigente esse artigo aqui, tá? A partir da data da sua publicação, está escrito aqui no artigo 10, ó. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. Então a partir de agora, vocês já devem adequar essa rotina. Então é um ponto de alerta para atender essa nova demanda. Lembrando, além de você exigir na admissão, a cada seis meses você deve manter o documento atualizado. Como eu falei, esse é um tema que sempre vem à tona nos processos de admissão. Algumas empresas às vezes querem exigir e sempre fica aquela dúvida porque é considerado, em alguns casos, até dano moral, tá? Ou discriminação, você exigir esse tipo de certidão. Aí, ó, o professor Luiz Freitas, ele fez um vídeo lá no Instagram, inclusive eu vou deixar aqui na descrição, citando aqui um recurso repetitivo que é disponível lá no site do Tribunal Superior do Trabalho, onde esse tema já foi discutido. Porque sempre existe essa dúvida. Todas as empresas, elas podem ou não exigir esse tipo de documento no processo de admissão. Então esse tema já foi discutido. Existe também a Lei 7.102, que é a Lei do Vigilante. Para os casos do vigilante é obrigatório, né? Você tem que solicitar a certidão de antecedentes criminais, porque está previsto em lei. Agora, nos demais casos, sempre precisa de essa dúvida. Então, essa matéria já foi julgada lá no Tribunal Superior do Trabalho. E o professor Luiz, quando ele fez esse vídeo, o professor Luiz Freitas, ele citou ali o recurso repetitivo de número 1, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vai falar ainda mais sobre esse tema, tá? Então aqui no site da Justiça do Trabalho, você pode ir aqui em jurisprudência, você vem aqui em incidente de recurso repetitivo, o incidente de tema número 1, ele fala sobre esse ponto, dano moral e exigência de certidão negativa de antecedentes criminais. Então, abrindo aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, que via de regra, o que é que ele vai dizer aqui? Não é legítima, a pergunta é a seguinte, ó, a exigência da apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos ao emprego gera dano moral? Ele vai dizer aqui nas teses firmadas. Na tese 1, ele vai dizer o seguinte, ó, que não é legítima e caracteriza a lesão moral à exigência de certidão de antecedentes criminais. Então, via de regra, as empresas não devem exigir, tá? A não ser aqueles casos, é claro, que existe a previsão legal. Aqui a gente já citou uma, que é essa lei nova, 14.811, e tem também essa lei aqui, que é a lei do vigilante, que é a lei 7.102, no caso dos vigilantes ali, é um dos critérios para exercer essa profissão de vigilante, ele vai dizer ali no 16, ó, para exercer essa profissão de vigilante, ele vai dizer aqui, ó, não ter antecedentes criminais. Então, nesse caso aqui também tinha uma lei que previa, né, que as empresas deveriam exigir, certo? E aí, ele vai continuar dizendo aqui no tópico 2, ó, que existe uma exceção, olha só. A exigência da certidão de antecedentes criminais de candidatos a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparado em expressa previsão legal, que é o caso que eu citei aqui, né, onde tem legislação que determina, ou justifica-se em razão de natureza do ofício ou do grau especial findúcio exigido. E aqui ele vai dizer alguns exemplos em que as empresas, elas podem exigir esse tipo de certidão, tá? Quais são os casos aqui? No caso de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos ou deficientes, em creches, asilos ou instituições afins, motoristas rodoviários de cargas, empregados que laboram no setor de agroindústria, no manejo de ferramentas de trabalho, pérforo cortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas, sigilosas, né? Esses casos aqui, vocês podem, né? Caso vocês tenham alguma dessas hipóteses, vocês podem exigir a certidão de antecedentes criminais, que é legítima e não considera dano moral, tá? Aqui no ponto 3, ele vai dizer o seguinte, ó. A exigência de certidão de antecedentes criminais, quando ausente alguma das justificativas, e que trata o item 2, caracteriza dano moral possível de indenização, independente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido, certo? Então, eu vou deixar essa fundamentação legal aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse para olhar, tá? Esse aqui foi transitado e julgado no dia 15 do 3, aqui, tá bom? Mas é uma tese um pouco mais antiga, ó. Ele foi julgado, o tema foi julgado em 2017, certo? E transitou julgado no dia 15 do 3 de 2022. Então, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. É sempre bom a gente estar ligado nessas atualizações, e você sabe, você que trabalha no departamento pessoal todo dia, praticamente tem uma novidade, tá bom? Então, só para a gente voltar no tema inicial desse vídeo, aí as instituições sociais e os estabelecimentos educacionais, fiquem atentos a essa nova exigência da Lei 14.811, e comecem a ajustar os processos de vocês aí, porque a lei já está vigente, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você consultar. E é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.